A carretinha do Fabinho incomoda muita gente Deixa a vizinhança braba, essa se recha pra quente A carretinha do Fabinho incomoda muita gente Deixa a vizinhança braba, essa se recha pra quente Aqui é só lazer, então para de falar Enquanto você fofoca, o meu som vou aumentar Para de intrigar, isso não leva a nada É som e muita paz pra dominar a parada Fernandinha e o Fernando, meus filhos, minha paixão Minha base e família, que dá força meu irmão Fernandinha e Fernando, meus filhos, minha paixão Minha base e família, que dá força meu irmão Isso não é um crime, apenas é meu hobby E quem pode, pode, quem não pode se sacode Carretinha do Fabinho, a mais falada meu irmão Invejoso enlouquece, quando escuta o batidão Invejoso enlouquece, quando escuta o batidão Ela já invençou, então passe a respeitar Parceria de verdade agora, tem que aturar Carretinha do Fabinho, e o bicho vai pegar É DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG Carretinha do Fabinho, fazendo tudo tremer 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 Carretinha do Fabinho, fazendo tudo tremer